Muito boa tarde a todo mundo aí que tá conectado na telinha aí Um salve aí pra todos os estados brasileiros do nosso maravilhoso país Governado por pessoas cuja capacidade é duvidosa Mas estamos como população todos os dias, faça chuva, faça sol aí Dando o Chescadele Bro Primes no Pimp Isso vai ser divertido Mano, vocês que assistem a minha live e jogam LOL Vocês jogam de Chaco ou não? Estão aqui mesmo só porque eu sou bonito, lindo, gostoso, inteligente e engraçado É sério isso, velho? Cê tá 2? E daí que cê tá 2, mano? O auto-ataque libera no nível 1 seu animal Do caralho Corrê Porra, mano, tô com 17 minions, velho Pegando aquele bot ali, foda-se essa riva infedora, hein Ah! O migiline! Vai parar! Vai parar! Vai pegar meu eronguejo! Vontade de quitar, cara O que tá acontecendo comigo? Tô virando um... australopitecos De fudeiro! Mano, quase que eu mato os 3! E aí? Vão voltar, Varus? Ué, ele não tem? Ah, foda-se! Cara bom, velho Mesmo a gente não saiu Tô muito fraco, galera Tô muito fraco, galera Tô muito fraco Falta meu talento Ha油 Tô muito fraco Lou, amor E aí E aí E aí E aí E aí Eu? Morri OH SHIT Godvaros Tá que tá forte? Fortíssimo Ah, tá ok, forte não tá Ah, foda-se Eu sempre erro aquele pincel, velho Corri Bonequinho de filho da puta Tudo nosso Nada como um bom e velho lixo Acho que vai dar ruim isso, velho Agora eu dei o TP, velho God God Como toda a álbum Quer que eu tenha Está chegando E aí Eu odeio meu 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 ai meu ele rouba caralho que o moleque bom pimenta né família comigo ninguém aguenta porra o cara tá me vendo invisível mano 3,2,1,go não aprende mesmo né Kadaki ai caralho porra mas tudo bem opa cada cão cada cão não aprende mesmo humm engage péssimo deles de que o pessoal fala para o cara que ele pega um triple né velho nossa no limite abri matrix é o pimpas nice tropa mais o biribiri cara é muito bom velho honrar o bf jogou muito vou reportar a riven horrorosa já vou dar block já nunca mais passei estresse com essa riven vamos ver o melhor chaco br clebinho chuchucão quanto de elo ele tem vamos ver clebinho chuchucão mestre 300 bdl e Creamy